Fala galera, tudo bem com vocês? E aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo totalmente, maravilhosamente aleatório. Estamos aqui ainda, como vocês estão vendo, no interiorzinho. Eu continuo sozinha tentando gravar e eu vou tentar fazer um negócio pra vocês sozinhos. Tô vendo... Ai meu Deus, quase que eu caio. Olha, sozinha não é fácil. Tô aqui com a GoPro, já vou contar pra vocês o que eu vou tentar fazer hoje, o que vai rolar nesse vídeo. Mas antes, eu vou tentar fazer a dancinha. Eu queria colocar meu celular em algum lugar pra poder fazer a dancinha pra vocês. Mara, vai sim, sim. Ser ruim mesmo. Eu não sei se vai se for bom, né? Se for. Dá um risco aí, dá um risco aí. A dancinha que vocês tanto gostam. Ei, e eu tava pensando numa coisa. Já que vocês sempre gostam da dancinha, vídeo que eu não faço dancinha, vocês reclamam. Jana, cadê a dancinha? Jana, cadê a alegria da dancinha? Eu vou chamar uma amiga minha, que trabalha com dança, pra ela, vamos supor, criar uma coreografia pra essa dancinha de começo de vídeo. O que vocês acham? Deixem aí no comentário se vocês aprovam, se vocês apoiam. E eu vou gravar um vídeo com ela, aprendendo a dançar, né, que vocês já perceberam que eu não sei. E criando uma coreografia pra esse começo de vídeo aqui, pra vocês fazerem junto comigo. Então, bora pro vídeo? Não. Como eu já mostrei pra vocês, eu tô aqui, ó, de GoProzinha na cabeça. Vamos começar a usar a bandida, né, que a gente investiu no canal. Tô aqui, ó, com a mini moto do Jonathan. Como vocês perceberam, eu estou numa floresta meio abandonada, um bagulho meio estranho. Esses aqui são os pinos, ó, gente, que época deles cortar esses pinos aqui. Isso tá me dando uma alergia, uma rinite, vocês não fazem ideia. Mas, em bom, vambora pro assunto do vídeo. Eu vou pegar a mini moto e vou dar um rolê nos lugares meio que assombrados que tem aqui. Tem uma igrejinha aqui pra baixo que, tipo, é muito assombrada, tem, acho que, sei lá, tem culto, sei lá como é que eles chamam ali, missa, nos domingos. Mas o resto da semana, tipo, é sempre tudo muito fechado, não tem ninguém. Vocês vão ver como o negócio é assombroso. Vou tentar passar pelo cemitério, vou tentar passar na estação e vou tentar passar nas casinhas abandonadas com vocês. Da outra vez eu tava com o café, dessa vez eu vou sozinha. Vou de dia pra mim poder, né, ver o terreno pra depois fazer um vídeo à noite sozinha nesses lugares pra vocês. Então, bora lá, eu espero que a imagem fique boa, eu espero que o vídeo fique bom e vamos tentar, né. Vou tentar gravar com essa GoPro, gente, porque assim, é sempre o café que grava pra mim. É, ele que configura, ele que liga, ele desliga, eu sou uma aberração com isso aqui, mas eu vou tentar fazer certo hoje, vamos ver se vai dar. Então, bora lá, bora pro vídeo. Ah, foi de primeira? Eu tô mais acostumada com essas motinhas, gente, faz muito tempo que eu não ando, é raro andar com essas motinhas. Eu espero que o áudio fique bom, né, com o barulho da motinha, que vocês escutem o que eu estou falando. Eu vou tentar chegar lá na igrejinha, eu vou mostrar pra vocês lá, ó. Galera, dá pra ver daqui? Eu acho que dá. Lá, ó, lá na frente, tá vendo, tem umas casinhas, eu vou tentar chegar mais perto. Pra vocês verem, se eu não me arrebentar aqui, né, porque, meu Deus do céu, pensa numa pessoa desastrada. Janaína fazendo trilha sozinha de mini-moto, lugares abandonados. Se eu não achar uma cobra aqui no meio desse mar, tá bom também. Eu não sou o Jonathan, gente, que sai dando pinote de mini-moto, tá? Eu sou um pouco mais cuidadosa, morro de medo de me arrebentar. Aqui tem muito buraco, gente, tem buraco de cobra, tem buraco de árvore. Acho que eu vou por aqui, ó, meu Deus. Quer ver essa motinha entrar pra um buraco, eu entrar pra um buraco? Não sei onde eu tô me enfiando, mas eu tô indo. Por onde que eu vou? Acho que eu vou por aqui, ó. Vou fazer a volta pra pegar um lado, um terreno melhorzinho. Porque senão, eu tô vendo eu afundar. Gente, a gente anda por aqui, sério mesmo, parece que isso daqui é um negócio movediço. Parece que em qualquer momento você vai cair num buraco. Eu realmente não caí num buraco, né? Tô tentando achar os buracos. Ó, tá vendo lá, gente? Aqui eu não vou até lá de mini-moto. Vou deixar ela mais pra trás. Porque tem medo de ter alguém lá, né? E me ver. Ouviu o barulho da mini-moto? Vou deixar ela mais aqui atrás, ó. Ai, caralho! Quase me matei agora. Nossa, caiu a roda de trás num buraco. Galera, vou deixar a mini-moto aqui, ó. Peraí que eu vou desligar. Vou deixar no neutro. Pra quando eu sair... Vou deixar no neutro pra quando eu sair... Ela não... Eu não saí pinando, né, gente? Porque eu sou noob. Ai, meu Deus, afundei. Gente do céu, parece que eu vou cair num buraco a qualquer momento. Ó, ali tem a casinha. Eu acho que... Eu não sei se tem, gente, que mora. E a igreja é aqui, ó, galera. Ah, de noite deve ser muito melhor. Ó, um cogumelão. Caralho! Será que é venenoso? Ui, tem uma lesma ali. Olha o tamanho desse cogumelo. Fazer um chá de cogumelo. Ó, galera, a igreja é aquela ali, ó. Eu vou tentar chegar por trás. Eu tô me enroscando num monte de tê-deranha daqui a pouco. Vai uma tê-deranha atrás de mim. Ó, galera. Eu não sei. O Jonathan já me contou cada história... Cabulosa dessa igreja. Eu, tipo... Morro de medo, entendeu? Nossa, tem um negocinho aqui atrás. Parece meio abandonado. Tem casa lá, ó. Vou tentar... Vou tentar chegar de boinha. Sem ninguém ver. Será? Será que tem gente aqui? Acho que é o melhor lugar pra eu entrar, ó. Será que eu consigo entrar por aqui? Acho que não tem ninguém. Ai, galera. Vou ficar trancada aqui. Ai. Ai, cacete. Eu só espero não encontrar ninguém. Eu não trouxe nenhum arsoft pra me defender. Será que tem alguém naquela casinha ali? O foda é esse mato seco. Que faz uma barulheira do caralho. Ó, galera. Será que tem alguém nessas casinhas? Eu medo de abrir. Será que tem alguma coisa aqui? Será que tem alguma coisa aqui? Ah, aqui não tem nada, não. Parece só um banhinho, né? Esse tem aqui, né? Tá incrível. Parece que não tem ninguém. Meu cara é muito abandonado, esse neguinho. Eu vou tentar passar aqui por trás. Meu cara, acho que eu tô com a cabeça no bagulho. O portão tá aberto, acho que deve ter alguém aqui dentro. Não vou mexer aqui, não. Olha só. Galera. Aqui eles fazem churrasco. Olha só. Ah, tá abandonado, mas não tá tão abandonado. Tem Acho que de vez em quando eles vêm fazer alguma coisa aqui Olha só Tipo O bagulho tá abandonado, mas tá abandonado Fiquei curiosa pra saber o que tem lá naquela casinha Que tá fechada E queria entrar lá dentro da igreja Será que eu consigo passar por aqui? Não vou fazer a volta por lá Vai que tem alguém lá Já pensou vir aqui de noite? Galera, que da hora Os vizinhos ali não podem me ver Senão eles vão me dedurar Tem um vizinho ali Tem um vizinho ali O portão tá aberto Tem um tiozinho ali Acho que aquele tiozinho me vê Ele vai brigar comigo Ele deve cuidar Meu galera, ele deve cuidar Ele deve cuidar da igrejinha Eu vou vazar por aqui Eu vou vazar por aqui Ele vai me ver Puta merda Como é que eu vou sair daqui sem ele me ver Vou levar um pito daqui Puta que pariu O Jonathan até falou pra mim Que ia ser ruim eu vim aqui Porque os vizinhos que cuidam Tipo, parece que não tem ninguém Dentro da igreja que cuida Quem abre É os vizinhos E quem cuida da igrejinha É os vizinhos Se ele me visse aqui Eles iam dar tiro em mim Mas eu tô cabreira Nisso aqui Eu vou andar agachado Vou andar por aqui Por aqui pra ele me ver Meu, que susto Eu chorava que eu tinha visto uma aranha Tô cabreira Aqui o tiozinho não me vê Eu tô cabreira com uma coisa O que tem dentro dessa casinha ali Meu, que calor Meu, parece muito assombroso Olha essa árvore Isso aqui é muito assustador Muito assustador Que igreja louca O que será que tem dentro daquele negócio ali E o bom seria Entrar lá dentro da igreja, né galera A pessoa entra lá dentro da igreja Que massa Olha o barulho Puta merda Puta merda O que será que tem aqui dentro, hein Cara, deve ter alguma coisa aqui dentro dessa casinha Deve ter que Alguma coisa ali nessa casinha O que será que tem aqui dentro, hein Abre, caralho Ai, meu Deus Vocês ouviram Puta que pariu Eu vou sair correndo Meu Deus E agora pra onde que eu vou sair Vou tentar Vou ter que passar por aqui de novo Não Meu Deus do céu Que merda Caralho Ai, que Puta bosta merda Puta bosta merda Caralho Atiraram, meu Atiraram Onde é que eu larguei a motinho Puta que pariu Onde é que eu larguei a talau Vocês ouviram o que eu ouvi? Cara, vocês ouviram o que eu ouvi? Meu Deus Meu, quase que eu caio de novo Meu Deus Vou levar um tiro Que bosta Que merda Que merda Que será que tinha dentro daquela casinha Eu vou voltar lá dentro ainda Meu Deus Cacete Liga, desgraçada Meu Deus, eu vou me matar aqui E agora pra sair daqui Meu Deus E agora? Como é que eu saio? Ai Caralho Ai 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 Pra onde que eu vou sair? Merda Porra Pra onde que eu saio dessa merda? Ai Meu Deus Meu Deus Achei de toco Ai Nossa Minha perna ficou pra trás agora Meu Deus Onde que eu saio? Porra Ai Ai Caralho Meu Deus Eu vou ficar presa aqui ainda Ai Ai Ele é mato fechado Vai cá Ai Não 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 Porra Não Não Ai Bom galera Meu Quase que eu caio da motim de novo Eu sou muito desastrada Ai Que correria Meu Eu tô suando Com essa blusa de gola ainda Misericórdia Meu Vocês ouviram? Deram o tiro pra cima Cara Meu Eu acho que era o vizinho ali Ele me viu E a A sogra e o jantar falaram pra mim Cuidar Que os vizinhos que cuidam da igreja Mas eu fiquei cabreira Ui Tem um bicho em mim Eu Eu fiquei cabreira Com aquela casinha Só que agora fodeu né Porque os outros lugares Que eu ia levar vocês Pra conhecer Pra depois nós ir de noite Tem que passar pela aquela estrada Ou então eu vou ter que cortar Mato adentro Porque se ele Ele me viu né Imagina a bonita de blusa rosa Entrando no mato Quem que não vê né O que que é um pontinho rosa No meio do nada A Janaína Mas meu coração tá saindo pela boca Ele veio um susto muito grande Meu Eu não tô acostumada Com essas aventuras Mas o que que eu vou fazer Vou voltar pra casa Vou me camuflar Eu vou tentar descer Ou de mini moto Ou a pé Pra ir no cemitério Nas casinhas abandonadas Pra mostrar pra vocês Uff O que que nós encontra lá Mas eu tô cabreira Com aquela casinha Aquela portinha fechada Alguma coisa tinha ali dentro Porque foi eu mexer Alguma coisa deve ter escondido ali dentro Na igreja Algum bagulho daquele ali Eu hein Muito sinistra aquela igreja ali Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É uma pena não ter conseguido ir nos outros lugares Mas eu ainda vou fazer um vídeo indo lá Tanto no cemitério Como eu já fui Eu já fiz esse vídeo pra vocês aí outras vezes Mas eu tava com o café Mas dessa vez eu vou ser corajosa Eu vou fazer sozinha E se não der pra eu ir hoje de dia Eu não conseguir passar de dia Ali de noite eu passo facinho Porque de noite estão tudo mal cansados dentro da casa Não vão me ver passar Ou eu passo de carro com o Jonathan Eles não vão me ver E eu desço lá embaixo Eu vou no cemitério Eu vou nas casinhas abandonadas Eu vou na estação abandonada Eu vou mostrar pra vocês como eu sou Corajosa Então se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreve se não for inscrito E é nóis Valeu Tchau Porque eu tô morta Preciso tomar uma água